Arrumar sua cama, acender sua chama Para me receber esta noite Para não pretender mais que sou Para se proteger disso tudo sem pavor E o que vai nos fazer mal? Quando você cai dentro Do meu coração É como se o sol e a lua Se esparramassem pelo chão Quando você cai dentro Do meu coração É como se o sol e a lua Se esparramassem pelo chão É importante você me saber Acolher com meu pano e com você Esperanças de querer E deitar ao seu lado de noite E deixar que a paixão me domine Um abraço pretende ser mais forte Do que as leis que me prendem a você É importante você me saber Acolher com meu pano e com você É importante você me saber Esperanças de querer Esperanças de querer Que me prendem a você Que me prendem a você No quintal lá de casa Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio É importante você É importante você